Opa! E aí, beleza? Não, o Tio, desculpa. O Tony. Olha, fica à vontade, sim. Fabinho, tá aí, não? Tô aqui. Aqui tem a... Ah, tá sim, mano. Mas aqui é boa pra... É pô, né? Pra vocês verem, né? Eu... Isso vai dar rádio. Isso vai dar rádio. Aqui, ó. Beleza. É melhor. É melhor. Aí, vou mostrar aqui tudo, tá? Deixa só o do Fluminense, que é o... Que é o dele. Porque o Corinthians ainda não chegou. A partir de agora, pela Rádio 9 do Júlio. O Esporte 9, com Alex Miller. Que alegria ter você com a gente aqui na Rádio 9 de Júlio. Está no ar o Esporte 9. A partir de agora. Todas as informações. Todos os detalhes dos quatro grandes clubes de São Paulo pra você. Você entra no site e pode mergulhar no mundo da personalização. Olha só que beleza. Faraone personalizando o Brasil. Tem qualquer ideia. Pra personalizar, a Faraone coloca em prática pra você. Pode ser numa camiseta como essa aqui. Do meu amigo Felipe Faraone. Que mais uma vez, tá aqui no estúdio da Rádio 9 de Júlio. Pra fazer entrega de prêmio. Já já eu conto, hein? Tem também boné, azulejo, sacola, ecobag, almofada. Onde você imaginar, a Faraone personaliza aquela ideia que você tem em mente. Uma foto, uma frase de feito, um desenho que você queira. É só pedir que a Faraone atende. A MECA personalizada na Faraone. Tá bom, seu Antônio? Parabéns. Parabéns. Gostou, seu Antônio? Ótimo. Obrigado pela iniciativa também da Faraone, né? Muito importante. Muito legal. Muito legal. Parabéns, seu Antônio. E as pessoas participam demais. Exatamente. Pra final do campeonato, tá rolando. Tá acontecendo, vamos ver. Já fui bem no primeiro, não. Pois é. Você tá participando também? Olha só, tá vendo? Vamos ver no jogo final. A chance é menor porque é só um jogo, né? Então pra você reverter é difícil. E na segunda-feira a gente anuncia os vencedores. Tanto entre os jornalistas que fazem o programa, como os ouvintes que também mandam suas mensagens. Dezenas e dezenas de mensagens de ouvintes querendo ganhar esse prêmio personalizado da Faraone. Quem sabe o próximo pode ser você que está nos ouvindo aí do outro lado. Você que está nos acompanhando pela live do Facebook. Fique atento porque virão mais concursos desses aqui durante o Esporte 9 ao longo de 2019. Se Antônio, fique à vontade. Se quiser acompanhar o programa com a gente ou se tiver que sair por algum compromisso, fique à vontade. Felipe Faraone, nosso convidado, pra acompanhar também o programa Esporte 9 que vai falar dos grandes clubes a partir de agora. Beleza? Obrigado, Alex. Obrigado. Estamos firmes juntos no Esporte 9. Vamos. Obrigado. Valeu. Obrigado, seu Antônio. E o Felipe está preocupado com o Palmeiras aqui. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras. Mas antes, nós vamos abrir o Esporte 9 falando dos times envolvidos na decisão do Campeonato Paulista. Primeiro tem o que no ar, hein? É semana de decisão, é semana de título, é semana de final de Campeonato Paulista. Claro que tem Copa do Brasil pra alguns no meio desse caminho. Mas o Paulistão é o foco. Domingo é a finalíssima. O que o Faraone trouxe aqui pra mim já aqui na rádio hoje, o seu azulejo com a foto que você mandou, já está prontinho aqui comigo. E a caneca está chegando em breve porque você foi o vencedor na semifinal entre nós jornalistas que fazemos o programa Esporte 9. Então, Vessone, se prepare que você vai gostar do que chegou aqui pra você. Grande abraço! Perfeito! Ótima informação, ótimo detalhe. Até porque se o Prato voltasse, não ia dar pra gente fazer programa. Prato pra Pablo, Pablo pra Pato, Pato pra Prato. O narrador ia morrer de infarte da língua. Valeu, Eduardo Afonso! Um abraço pra você! Seis e quarenta! Vamos pro intervalo! Já já tem o Peixe! Tem Palmeiras! Tem muita coisa aí daquele Esporte 9! Você está ouvindo o programa Esporte 9! Só tá com o Prato! A Raul Mundo de Júlia está no Facebook! Curta! Facebook para Rádio 9! Exclusivos! Camisetas, canecas, eco-bags, almofadas e muito mais! Faraone! O nosso site! Faraone.com.br Ou app Faraone Personalize! E mais! Ganhe 10% de desconto usando o cupom Esporte 9! Em qualquer compra no site! Para personalizar uniformes para o seu time ou eventos especiais para os grupos da sua igreja e vá em contato pelo WhatsApp! 11-98519-8155 Faraone! Ah! As redes sociais dele! AM! 1600 Kilo-Réus! Rádio 9 de Julio! Você está ouvindo o programa Esporte 9! Olá Alex Miller! Aqui é o Álvaro José! É um prazer saber que você está também aí na Rádio 9 de Julio! Para quem não me conhece! Eu transmiti 10 Olimpíadas de Verão e uma de Inverno! E sou Santista doente! Alex Miller! Fala com o Ademir Quintino! Fala mais do meu time! Do Santos! Grande abraço a vocês e aos amigos aí da Rádio 9 de Julio! O seu pedido é uma ordem, Álvaro José! São seis e quarenta e três! Que faz o Esporte 9! Mais uma vez visitando os estúdios da Rádio 9 de Julio! Faraone! Mais um intervalo! A gente volta na sequência com palestra! Até já! Será que alguém da sua família mandou mensagem hoje? As informações em prefeitoseniors.com.br Vou dar um prazer! Prefeito senior especialista em pessoas! ANS 302147 Você avisou que você vinha? Visei A Rádio Número do Júlio está no Instagram Siga A Rádio Número do Júlio A gente está assistindo a mim, eu mando mensagem São necessidades em produtos exclusivos Camisetas, canecas, eco-bags, almofadas e muito mais FARAONI 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 PERSONALIZE E mais Personalizando o Brasil Usando o Pobre Sport 9 Em breve em todos os times Se liga na novidade Em breve Começamos os 4 grandes de São Paulo E aí o céu é o limite De repente vai personalizar para o Barcelona Pô, é uma coisa Calma aí Vamos aos poucos, os primeiros grandes de São Paulo Isso, exato Rádio Número do Júlio Você está ouvindo O programa Esporte 9 6 horas 53 minutos de volta Com o Esporte 9 Pela Rádio 9 de Julho Para falarmos do... Felipe Faraoni Mais uma vez Obrigado pela presença Aqui no estúdio da Rádio 9 de Julho E espero que você volte na outra semana Para premiar os vencedores Do nosso concurso cultural Para a decisão do Paulistão Obrigado, Alex Obrigado mesmo É um prazer participar com você Espero estar aqui a semana que vem de novo Maravilha! E com o Faraoni A gente termina o Esporte 9 de hoje Deixando para você um grande abraço E a promessa de um novo encontro Se Deus quiser Amanhã a partir das 18 horas Grande abraço da minha parte Tchau! Tchau! E vamos ao destaque do dia Linha de crédito para caminhoneiros Usarem na compra de pneus E a atenção do caminhão E 2 bilhões de reais Para as faltadas E ter uma na obra de uma Você vai me deixar lá? Eu vou falar aqui que é o primeiro campeão mundial Primeiro campeão mundial Sociedade Esportiva Palmeiras Campeão mundial de 51 Exclamação! É pasta! É pasta!